Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Boa Felipe e hoje eu estou aqui com o Bernardo, que é o organizador do texto de Crônicas de Política da Caixa do Rubem Braga, que traz crônicas inéditas em livro. Olá a todos, sou o Bernardo Buarque. Eu coordenei essa pesquisa sobre Rubem Braga e que tratou o tema de crônicas políticas. Foi um convite feito pela editora Maria Amélia em março de 2015. Eu aceitei de imediato. Primeiro porque eu sou leitor fã de Rubem Braga e eu pesquiso crônicas. Como é que foi participar disso e como foi a escolha dos textos? A pesquisa se iniciou no momento em que nós fomos a casa em que morou Rubem Braga, na cobertura de Ipanema, em junho e julho de 2015, no ano passado. Eu conheci os outros organizadores, eu conheci a família do Rubem Braga, o filho único dele que vive na mítica cobertura de Ipanema. E a partir daí começou a pesquisa no arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa. O que me pareceu bastante interessante na seleção dessas crônicas é que como o Rubem Braga ao longo da vida publicou antologias, selecionando as próprias crônicas dele nos jornais, vamos dizer que ele não considerava o restante digno de publicação em livro. E para minha surpresa, primeiro pesquisar um tema que a princípio é espinhoso, como o da política, que envolve problemas, questões, críticas, foi me deparar com um número de crônicas muito grande, mas muito interessante. Como o Rubem Braga pode ser capaz de não selecionar essas crônicas, que são deliciosas, ele consegue transformar a política num tema interessante, ao mesmo tempo num tema muito atual, muito contemporâneo, a gente ler o Brasil dos anos 40, o Brasil dos anos 80, através das principais personalidades políticas da época, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Getúlio Vargas. É uma viagem fascinante e que ao mesmo tempo nos ajuda a entender os dilemas que a gente vive na política hoje. Quais foram as crônicas que mais chamaram a atenção? Eu posso dizer que tem períodos, que são períodos especiais das crônicas dele. O final do Estado Novo, dos anos 40, e depois o momento da ditadura militar. São dois períodos de fechamento político e que talvez a crônica dele tenha sido muito astuta em conciliar uma crítica, ao mesmo tempo sabendo fazer, dosando ironia e sutileza na forma como ele atacou, vamos dizer assim, esses ditadores. Tanto o Castelo Branco quanto o Getúlio Vargas são os alvos privilegiados das críticas dele. Então eu selecionarei esses momentos, não especificamente uma crônica, uma fertilidade porque ele está ali muito mobilizado pela complexidade do momento. Tem também temas interessantes, crônicas já com temáticas sociais. Ele fala já da favela como um problema, uma questão social que afligia os anos 50 e 60 do Rio de Janeiro. Então ele já tem uma preocupação com isso, ou seja, essas populações que estão morando nessas áreas carentes, a gente ainda não tem toda a complexidade do tráfico de drogas, mas ele já percebe que isso vai acarretar futuros problemas. Então também destacaria as crônicas em que ele fala da população mais pobre que vive nessas áreas, nas encostas do jogo do Rio de Janeiro. As crônicas do Rubem são divididas em três volumes por temáticas. Tem a de música, tem de arte e artistas e tem a que a gente falou hoje, que foi sobre política. Nós esperamos que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, conferir essa caixa que está muito bonita. Até o próximo vídeo. Tchau!